salve salve galera axé para todo mundo começando aqui mais um dia abençoado dia do piquenique tão famoso tão esperado piquenique por nós claro temos aqui muitas delícias ainda estão cobertas porque tá no comecinho acabamos chegar já fomos começando a comer aí levei pão de queijo e bolo de cabo chá para variar paca trouxe aí algumas delícias também a nossa amiga peruana trouxe frutas e algumas coisinhas e também tivemos a presença do nosso amigo goto san tá aqui no canto esquerdo depois eu mostro então começamos comer aí nosso café da manhã dez e meia da manhã já praticamente era almoço mas o local aqui é abençoado claro né também tivemos a sorte de não ter chovido né porque esses dias tem chovido bastante e café da manhã aconteceu agora dia dia deixa eu ver dia 23 dia 22 dia 22 não dia 22 domingo aliás foi domingo foi sábado foi sábado dia 22 de maio tempo nublado mas estava muito legal muito gostoso no lugar local e abençoado só que não tive muito muita sorte do sinal do telefone ele estava fraco e tentei ligar a live duas vezes mas não deu e normalmente pega o telefone aqui só que para live né precisa ter uns quatro pontos de de antena e ele tinha quatro mas de vez em quando caiu para duas então travava né aí acabei desistir para deixar quieto então vamos fazer gravado mesmo e foi só nós aqui ó meu amigo goto já apresentei aqui no canal já fiz até live com ele meio que entrevistando ele tem 82 anos um sinal japonês que conhecemos aí há mais de 20 anos e foi tranquilo aí a paga trouxe uma torta de palmito maravilhosa por sinal pudemos passar aí um dia abençoado e com a presença aí da minha amiga nossa amiga peruana né a jaque ela trouxe a sobrinha dela essa menininha tem sete anos e daí o david pôde ter uma companhia durante o dia brincar bastante aproveitar esse lago maravilhoso com os peixinhos dando comidinha para os peixinhos apaga trouxe pão para dar para os peixes e alimentar os peixes aqui até pode que não pode é pescar né tem um zé mané que vem pescar aqui aí é proibido né e normalmente esse parque fica perto de onde morava onde era o nosso barraco propriamente dito então normalmente a gente vinha bastante por aqui muito frequentado pela nossa família então tem aí um significado bem importante esse parque propriamente dito né e o a nossa amiga jaque essa de preto aí né que ela é peruana inclusive eu ia entrevistá-la e não deu certo e daí ela vai ficar para outro dia né e o da vinde mostrando aqui o seu cinto do camelaida para o nosso amigo zoto e na paz de deus a daí é logo depois agora já era quase 11 horas quase meio dia praticamente então a gente meio que tomou café almoçando né uma coisa meio que assim mas mas apesar de tudo é a gente nem precisou almoçar né porque tomou café e almoçou ao mesmo tempo né então na paz de deus aí logo depois apareceram aí uns amigos e amigos das antigas podemos nos divertir mais ainda e a menininha também foi uma curiosidade aqui que ela pegou o bambuleiro falou como é que faz negócio que aí ela começou a rodar e conseguiu fazer bambolear aí nem ela sabia que que sabia fazer olha que legal e levei o martelo aí para o da vinde ficar martelando as coisas que aqui dentro de casa ele fica tentando martelar as paredes aí eu falei quando for no parque eu levo para você ficar martelando lá o chão e tava aí martelando as coisas acabando com martelo propriamente dito e essa paisagem né cara é fantástica aqui com essa natureza abençoada que temos aqui e aí a gente aproveita eu já vi muitas vezes aqui treinar brincar tocar berimbau e já aconteceu de eu estar aqui tocando berimbau na beirada do lago né que é uma parada bem inspiradora e de repente o a pessoa que cuida do parque né que tem ali uma casinha onde fica o cuidador do parque é uma senhora ela vim correndo dizendo assim não pode pescar aqui normalmente eu toco virado para o lago né então quem vê de longe pensa que eu estou pescando já aconteceu não só aqui várias várias lugares que eu fui é parece que eu estou pescando né então aí ó fazendo esses movimentos mas é normal e a lua veio depois ela tava com o trabalho atrasado em casa e eu falei vou na frente né mas é normal quando a gente quando a gente cheguei lá era oito e meia no parque ela veio chegar até nós era meio dia praticamente e ela veio com o carro dela separado e fica de casa até aqui fica meia hora mais ou menos de carro e daí da vinte preparando a sua barraca né para brincar essa barraca inclusive foi comprada no reacuém na loja de 1999 só mesmo para brincar propriamente dita né mas cabe nenhuma pessoa ali dentro mas foi mais para ele brincar mesmo daí pessoal tava ali se divertindo tal e apareceram depois alguns idosos para a gente pensou que eles iam fazer algum acampamento alguma coisa algum piquenique ele estava com umas coisas pessoas de alguns quadros e estava com o material para fazer pintura né e sentaram ali na beira do lado e começaram a fazer a pintura do local aquelas pessoas que fazem desenhos né pintura da olhando a paisagem e ali o da vinte brincando com a menininha no morro e o tempo ameaçando chover né cara ele tava tudo tava tudo em casa porque até chegou a dar uns pingos depois mas tava aí era para acabar levar isso aí para o que eu acho que tava dentro do carro conversando com a sua família no peru e demorou a vinha ela ficou preocupada e levou ele para lá levou a comida para ele né aí vindo aqui para o canto do parque e dar uma olhada aqui como é que estavam as brincadeiras e com isso aqui já gravei vários vídeos nesse espaço aqui vídeo romântico e alguma coisa assim e é sempre bem vindo esse esse parque já já nos serviu bastante e agora muito mais ainda né e lembrando que aqui pertinho logo logo atrás aqui a gente está brincando tem um espaço que é para fazer churrasco também a mesma coisa ali tem uma casinha muito para trás né tem um banco ali tem uma casinha lá atrás essa que é menor e no tempo de sakura essa árvore gigante que tá aqui perto de nós ela ficou muito linda também quase todas essas árvores ao redor que são sakura né então na época de sakura é uma beleza né e esse lago bem tratado né ele sempre tá bonito hoje ele também exclusivamente mais bonito ainda tá meio azulado meio verde sempre bem tratado né e aqui pertinho é onde talvez o menino ali ó no fundo é onde está na casinha tem aqui uma plantação não é bem plantação é o como é que fala é plantação de de agrião japonês fala kureison não é ser o kreison é kureison é agrião não é plantação isso aqui é normal aqui ele sai natural aqui dessa desse espaço aqui fica é caindo uma água aqui do rio que vem lá do que fica abastecendo ali o lago aí ele acaba aí acabou criando aqui tudo isso aqui essa floresta de agrião natural e que a minha família desde quando meus pais estavam aqui ainda desde antigamente é pessoal vinha pegar os agrião aqui para comer e aparentemente é limpinha água né porque vem do rio passa ali no lago tudo então não há problema nenhum pessoal pega a vontade aí aí fica aqui é a gente se deliciando o dia todo passamos o dia todo né pessoas brincando se deliciando aqui é uma beleza é só a paz na terra propriamente dito né então vamos fazer o próximo encontro próximo piquenique é dia 26 de junho no domingo agora vai ser no domingo esse foi no sábado e vamos convidar mais pessoas convidamos muitas pessoas mais pessoas estão com medo até da própria bosta ultimamente então elas acabam não vindo quando vem vem com 500 máscara na cara no lugar desse especial então fica aí a vontade as pessoas para para virem quem quiser viu nossos amigos aí o maçaro chegou aí depois ele e a sua esposa a creusa já é vindo nossos nossos parentes nossa família já praticamente de propriamente dito né então é chegaram com a gente foi tudo maravilhoso né então tão na paz de deus e aproveitando aí brincando um pouquinho se divertindo e tudo aí nessa sintonia com a natureza e aí temos fazendo aí o mais e o gasinha com os carros do e da vida para poder manter o corpito em dia propriamente assim né mas é isso é as pessoas acabam aí quem não vem né num encontro desse fantástico acabam se perdendo né cara porque a gente fica aqui não tem droga não tem droga em todos os sentidos né não fumamos não bebemos e muito menos comemos animais então todas as comidas aqui são comidas vegetarianas e a gente não precisa também está buscando é maltratando os animais como pescando pegando borboleta pegando bichinho isso aquilo outro como os japoneses normalmente fazem né eles vão parar os parques maravilhosos como esse levam é gaiola levam cestinha para as crianças pegar os animais em gaiola e a gente fica aqui é se divertindo respeitando a natureza e respeitando a nossa natureza né fazendo o que a gente sabe tocando cantando é se espreguiçando brincando conversando tudo na paz de deus acho que dificilmente vamos encontrar um fazer encontrar alguém fazendo encontro como esses infelizmente é assim mas é fica aí o convite a todos que quiserem ter aí esse momento especial junto com nossa família muita paz e muita luz a todos namastê e vamos que vamos e assim que é